E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo de leilão que a Galápagos lançou, Tulip Bubble, ou A Bona das Tulipas. Como já dito, lançado no Brasil pela Galápagos, do designer Koyu, tá em japonês ou chinês isso aí. É um jogo que vai levar ali no máximo uns 60 minutos, dependendo muito porque se ruxar ali pra fazer os 120 reais da Tulipa Preta pode terminar antes. E vai de 3 a 5 jogadores. O jogo é categorizado como Expert e as mecânicas deles são, especulação de commodities, leilão, contratos, compra aberta e colecionar componentes. Qual é a pegada do Tulip Bubble? É como se a gente estivesse em 1637, não é isso? 1637, é isso aí. Beleza? Aonde todo mundo queria ter Tulipa. Todo mundo, a Tulipa era a modinha da parada. Era a shoulder bag do momento. Todo mundo queria ter. E você age nesse mercado, comprando e vendendo Tulipa, atendendo a cliente e monetizando o máximo possível. O famoso, compra na baixa e vender na alta. Beleza? O jogo termina quando alguém junta lá 120 dinheiros e compra a Tulipa Preta, que é a mais boladona de todas. Ou chega a explosão da bolha e ganha quem tiver mais dinheiro. Então antes da gente ir pro Bloco 12 e mostrar os componentes e como o jogo funciona, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay e agora também no LivePix. Onde você pode fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath. É só ir na descrição do vídeo, tem o link. Fortaleceu? Já entra no Google do WhatsApp e já participa dos sorteios mensais aqui no canal. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja online erada, onde você vai comprar os seus jogos com segurança e tranquilidade. Que a Márcia vai embrulhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes erados. Pra poder imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra atacar aquele mipple feio e deixar ele bonitão. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Se você não me ouvir por aqui, dá aquele joinha da confiança e já se inscreve no canal. Partiu, Bloco 2. Cada jogador vai receber um escudinho desse, três marcadores pra você colocar nas suas compras. E começa aqui, ó, com 20 florinhos pra começar a participar. Aqui no setup a gente tem um tabuleiro principal, onde vai ter os valores das tulipas. Aqui, o que os colecionadores querem. As cartas de evento. A tulipa preta, que é um dos objetivos de endgame, né? Se você juntar 120 dinheiros e comprar a tulipa preta, o jogo termina. E aqui, as tulipas disponíveis para compra, né? Próximo carregamento, que tá chegando. Novas remessas, né? O que já tem aqui. E as recém-vendidas. Esse aqui é o setup inicial do jogo, né? Ele já dá a dica aqui, ó. O número de tulipas à venda é o número de jogadores mais dois. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é revelar uma carta de evento. Todo turno você começa revelando essa carta, que ele vai dizer alguma coisa que vai acontecer. Pode ser no mercado ou se o jogo vai acabar. É aquele esqueminha. Nas últimas cartas, tá embaralhado o estouro da bolha, que define o segundo endgame, né? Que pode ser pelo estouro da bolha ou com o produto da tulipa preta de 120. Aqui, ó. Aumentando. O nível do preço das tulipas vermelhas é aumentado em um. É bom que eu já explico aqui a mecânica de subir ou descer. Você aumenta o preço passando por cima de todas elas disponíveis. A vermelha é que tá mais baratinha aqui. Agora, ela é a mais cara. Ela vai subir aqui pro 5, beleza? Enquanto a laranja, né? A amarela e a branca ficam ali. A amarela no 3 e a branca no 4. A tabela de preço da vermelha agora é a 5. Depois da fase de evento, né? Você vai ter a fase de venda de tulipas. Como a gente tá no início do jogo, a gente não tem tulipa pra vender. Então a gente já passa direto pra fase de compras. Na fase de compras, você vai botar seus marcadores na tulipa que você tá afim de comprar. E isso é pela ordem de turno. Vai do primeiro jogador até o último. Você pode colocar de um marcador até dois marcadores na primeira rodada. E na segunda rodada, você só pode botar um marcador. Por exemplo, se na primeira rodada eu só ponho um marcador deste de fora, na próxima, eu só vou colocar um pra ficar um sobrando. Então eu chego aqui na minha vez, ó, pego o marcador e ponho aqui em cima. Os outros jogadores vão colocando em outros. Se um jogador colocar na mesma tulipa que a minha, vai rolar um leilão na fase de compra, que eu já vou explicar qual é. Com todos os jogadores colocarem seus marcadores, você vai resolver a fase de compra. Sempre da tulipa ao topo e à esquerda e vindo em zigue-zague. Chegou lá, resolve aqui. Chegou lá, resolve aqui. Beleza? E resolvendo, se tiver leilão, né? Se tiver uma compra normal, é só você olhar, ó. Essa tulipa vermelha, ela é uma C1. As tulipas vermelhas de categoria C valem nove. Eu vou pagar nove dinheiros e pego essa tulipa pra minha coleção. Essa aqui é uma amarela C. A amarela C tá valendo cinco dinheiros. Eu pago mais cinco por ela. E essa aqui também é uma amarela C, que vale cinco dinheiros. Eu pago dez pra pegar as duas pra mim. Ficou na minha coleção. Então aqui, ó. Paguei nove pela vermelha e eu pago dez pelas duas amarelas. Então vamos supor aqui, ó. Mais de um jogador querem a mesma tulipa. Então vai rolar um leilão entre o jogador azul e o jogador amarelo. Isso aqui é uma tulipa vermelha e ela é de categoria A. A categoria A da vermelha, ela vale vinte e seis dinheiros. Então, o lance inicial tem que ser no mínimo vinte e sete. Pra você poder participar do leilão. E vai ficar nisso aí até quem não cobrir mais o lance do outro. Você pode dar vinte e sete, outro dá vinte e oito, vinte e nove, trinta. Até o cara que passar. O cara que comprou a tulipa vai chegar, vai pegá-la pra ele. E vai pagar pro banco o valor, beleza? Só que é o seguinte, você vai pegar a diferença entre o valor total pago e o valor de mercado. O valor de mercado ali é vinte e seis. Vamos supor que o cara que levou pagou trinta. A diferença é de quatro dinheiros. Essa diferença é paga pra quem perdeu o leilão. Como se fosse uma compensação. E ela é dividida igualmente se tiver mais pessoas. Então, como só duas pessoas, o azul e o amarelo disputaram, sobrou quatro dinheiros. O cara que perdeu ali, no caso o amarelo, vai pegar quatro dinheiros pra ele. Mas se tivesse mais uma pessoa participando, iria dividir por dois. Então, cada um ia pegar dois dinheiros, tá? Então, sempre faz isso. Depois do leilão, pega o montante final que foi leiloado, diminui do valor de mercado. E essa sobra divide entre quem participou do leilão e perdeu. Uma outra opção de compra é que se você não tiver dinheiro, você pode pegar o dinheiro do banco. Então, vamos supor que eu comprei essa A aqui, que é vinte e seis. Eu boto o dinheiro aqui, pego vinte e seis reais. Aqui, né? Vinte e seis dinheiros do banco e coloco em cima dessa carta. Essa carta não me pertence, ela tá financiada. Essas são da minha mão, eu posso vender a qualquer momento. Porém, essa eu tenho que pagar o banco pra poder trazê-la pra minha mão, tá? E qual é o problema? Esse dinheiro que tá aqui é o custo dela que o banco pagou e eu perco o meu marcador de compra. Eu fico com o marcador a menos pra poder utilizar ali na fase de compras de tulipa, beleza? Ela só volta pra minha mão quando eu pagar o banco, né? O dinheiro que eu gastei pra pegar essa tulipa, beleza? Boto ela na minha mão e pego o marcador de volta. Depois que todo mundo comprou, tá tudo resolvido, tá tudo na sua mão, a gente vai fazer a fase de limpeza. A gente vai contar quantas tulipas sobraram de cada cor. Ó, a vermelha sobrou uma, duas, três. A amarela não tem nenhuma e a branca tem uma, duas, três, quatro, cinco disponíveis. Ou seja, tá cheio de tulipa branca no mercado. Ela tá desvalorizada. Então a gente vai chegar aqui, ó, pegar o 1 e desvalorizar. Ele não vai pro 3, vai pro 2. Porque a primeira coisa que você faz é pegar a maior e desvalorizar. A cor com menor quantidade, que é a amarela, que é 0, vai valorizar. Eu vou pegá-la aqui, ó, vai subir 1, porque ela ficou mais valorizada. Nesse momento, tá, se as cores empatarem em quantidades, as duas sobem simultaneamente. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma situação dessa aqui, onde a amarela e a vermelha, né, elas precisam subir, você pegaria os dois marcadores e subiriam os dois um espaço. E a mesma coisa se tivesse que ficar mais barato. Então você sempre resolve junto. Ó, acabou rodado, ó, pega todas as cartas do recém-vendidas e novas remessas, coloca pra fora. Todas essas aqui vêm pra baixo e você vai preencher aqui o próximo carregamento, né. Então, eu tava colocando 5 cartas, né, como se fosse 3 pessoas. Você vai colocando aqui e volta a partida. Lembrando que a partir da segunda rodada, você já tem a possibilidade de poder vender, que é pegar as turpestão na sua mão e vender aqui pelo custo delas. Ou atender os colecionadores. Então, por exemplo, tem um cara aqui que já dá mais 20 dinheiros. Se eu conseguir atender isso aqui, ó, botar uma A, uma B1 e uma B2, por exemplo, aqui. Eu acho que eu tenho aqui uma combinação que eu posso dar esse exemplo, ó. Aqui uma A. Beleza. Tem que ser tudo da mesma cor. B1 e B2. Não tem, mas eu tenho aqui, ó. Vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Se eu tenho essa coleção de tulipas aqui, eu atendo esse cara. Então, quando eu atendo esse cara, eu vou ganhar 20 dinheiros, porque ele já é mais 20, mais a soma de todos os valores dessas tulipas. Ó, a tulipa ali, ó. A tulipa A vale 20 e a tulipa B vale 10. Só aqui eu já tenho 40. 20 da A e 10 de cada B. Mais 20 desse cara. Estou levando 60 dinheiros se eu atender esse colecionador. E aqui, conforme você atende os colecionadores, ó, atende esse cara aqui. Vai vir um outro aqui embaixo. Esse símbolo aqui é que pode ser de qualquer cor, a combinação. Quando tiver uma cor só, que tem que ser todos da mesma cor. Juntou 120 dinheiros? Pode comprar a tulipa preta. Acaba o jogo. Saiu aqui, vou estourar a bolha, o jogo termina. Quem tiver mais dinheiro, vence a partida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar tulipa Bumble pela primeira vez? Fica de olho nos contratos ali do lado. Nem sempre o contrato mais valioso vai dar pra você fechar. Mas como o jogo tem set collection, já procura fechar ali, né? Comprar as tulipas que façam o set collection pra você poder atender os contratos. É um dinheirinho a mais que vai fazer a diferença na hora que você comprou as tulipas. Você pode comprar a tulipa cara, beleza? Mas quando você cumpre ali a exigência de um cliente, você vai ganhar um dinheirinho extra. Isso é bem importante. Fica ligado nesse set collection que não é só juntar o dinheiro pra comprar a tulipa preta direto. Tenta fazer isso aí pra atender os clientes que vai ser sucesso. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é oito. Gostei muito do tulipa Bumble. É um jogo de leilão. Eu já fiz o meu top 10 de leilão. E lá eu comentei sobre o Arte Moderna. Que é um jogo que eu gosto bastante. Porém no Arte Moderna você precisa que os jogadores, a galera que tá jogando, entrem no mundinho. Pra poder vender, pra poder valorizar a sua obra de arte e poder vendê-la. Aqui não rola isso. Tem um mercado que vai regulando os preços. Então não depende tanto da mesa. Mas é tão gostoso quanto. Você chegar ali, comprar, você ver a sua tulipa sendo valorizada. O tipo da sua tulipa sendo valorizada. E você podendo vender ela pra poder faturar uma graninha extra. Eu gostei muito do jogo. Porém, você tem que curtir leilão. Se você não curte leilão, você é aquele cara que joga jogos. E que em alguma fase desse jogo tem leilão e você não gosta. Esse jogo não é pra você. Porque ele é leilão puro e especulação de commodities. O 7 Collection, ele entra pra você fazer uma pontuação extra ali com os clientes. Que querem algum tipo de tulipa especial. Tirando isso, é leilão puro. Então se você for uma pessoa que não curte essa mecânica, esse jogo não é pra você. Agora, se você curte tulip bubble, é meio que uma obrigação na sua coleção. Porque é aquele leilão hardcore gostoso, disputado. Porque quando tem uma tulipa ali que todo mundo quer agir, ela vai botar o marcadorzinho em cima. Vai rolar um leilão da braba ali. Saber utilizar os empréstimos também é importante pra poder sobreviver. Mas enfim, só sucesso. Tulip bubble é bacana. Tá na minha lista aí de melhores jogos de leilão. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. E eu queria te lembrar o seguinte. Na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o tulip bubble e fortalecer o Aftermath. Então nós temos a nossa patrocinadora, Tavola Games, como pela Amazon. Então cogite comprar por esse link pra fortalecer nós. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Dá aquele joinha da confiança. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.